Olá crianças, hoje vamos aprender sobre o artista Salvador Dali e no final tem desafio, vamos nessa? Dali foi um artista espanhol quando criança ganhou de seus pais seu primeiro estúdio de arte. Suas obras eram inspiradas em sonhos e figuras irreais, característica do movimento surrealista. Suas pinturas eram muito nítidas, pareciam fotografias. Além das pinturas, criou móveis e objetos de decoração. Vejam que legal, conseguem ver um relógio derretido? Agora é a hora do desafio! Música 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 Até a próxima pessoal! Tchau! Música Música